Música Câmera 13, o programa da nossa gente Veja hoje no Câmera 13 A interdição da ponte de São Jorge no sentido bairro centro Passa a vigorar a partir das 9 horas da próxima quarta-feira Música Uma equipe de 16 profissionais do Instituto Nacional de Traumato e Ortopedia Com sede no Rio de Janeiro Está em Manaus para um mutirão de cirurgia de quadril Música Tinha muita gente que nem acreditava que esse pedaço de rua Pudesse ser feito, realizado Com certeza, até porque já estava abandonado, estava tendo invasão aqui Agora já foi concluído o serviço, agora está muito bem mais melhor No ar, o programa da nossa gente Bom dia Manaus, bom dia Amazonas Que coisa boa poder estar entrando na sua casa Você que está em Manaus, você que está também no interior do Amazonas Acompanhando tudo o que acontece aqui na tela da Band Olha, a gente já começa o programa de hoje Desejando um feliz aniversário ao governador Omar Aziz Nosso gestor maior aqui do Amazonas Desejando muita paz, muitas felicidades, muita saúde E que Deus continue me abençoando sempre, governador Portanto, as nossas homenagens, né Socorro, nesse 13 de agosto de 2013 Olha que data bacana E que Deus continue me abençoando sempre, sempre sendo mostrado o caminho a seguir Porque com certeza, administrando bem a cidade O povo da cidade de Manaus irá sempre reconhecer E irá ganhar com isso, não é Conceição? Ok, quero agradecer aí as imagens do nosso querido Do programa do nosso querido amigo, Marcos Rota Então aí, feliz aniversário governador Omar Muitos anos de vida, muita coisa boa Muita saúde Aconteceu aí na sua vida, tá bom? Parabéns mesmo O programa de hoje tem muitas novidades Daqui a pouco vamos ter o nosso Alô Doutor Com o doutor Cid Nechal Falando sobre ronco E aí gente, quando você dorme Alguém já falou que você ronca muito durante a noite Então daqui a pouco, se você ronca Se você conhece, se o maridão ronca muito Ou se a esposa que está roncando muito Você vai saber todos os detalhes a respeito desse problema Como melhorar e como ter qualidade de vida Através do Alô Doutor terça, terça-feira Socorro tem novidades, vocês podem participar conosco Queremos sua companhia através do nosso WhatsApp Através do nosso número aí Que você pode inclusive passar mensagens ao vivo Aqui pra Band, aqui pro Câmera 13 Socorro Olha Conceição, eu aqui já deixei a inteira disposição do telespectador O nosso número Para você enviar a sua mensagem de texto O seu WhatsApp Ao longo do programa de hoje Teremos o maior prazer em ler todas as mensagens Aqui por exemplo, Conceição Uma pessoa está fazendo uma denúncia da prima Que ontem estava com dor para ganhar bebê E a família levou essa pessoa até a maternidade Moura Tapajós Ela ficou internada E vocês não acreditam Aguardando sete da noite Vieram dizer que não tinha leite E minha tia fez um barraco lá E só assim ficaram com ela Os médicos de lá falaram bem assim Minha senhora, pode fazer barraco mesmo Para poder chamar a atenção e a reportagem Olha só Conceição, que absurdo né Então essa pessoa aqui Que está enviando a mensagem de texto pra gente E está fazendo uma denúncia E nós sinceramente Esperamos que as coisas não sejam assim Não é Conceição É um absurdo o que acontece Em muitas unidades de saúde Isso O mau atendimento É, mas é por isso que o Socorro Também é importante a gente lembrar A Rede Cegônia Que é um programa federal Que vai ser colocado em todos os estados brasileiros Porque em muitos momentos A gente faz o chamamento Para que uma mulher grávida Faça o seu pré-natal Aí ela passa durante quase nove meses Fazendo o pré-natal E o momento mais crítico Que é justamente o momento do parto O momento que ela precisa ter essa assistência Nem sempre existem leitos suficientes Por que que não existe leitos suficientes? Porque até mesmo quando você vai numa maternidade Você percebe que boa parte daqueles leitos Estão ocupados com Infelizmente adolescentes de 12 anos Adolescentes que acabaram sendo engravidadas E ali você tem uma mãe Uma menina de 12 anos Se tornando mãe É lógico que uma menina de 12 anos Ela não tem o próprio organismo preparado Para dar a luz E a permanência dela naquela unidade Naquela maternidade Naquela enfermaria Precisa ser por mais tempo Do que uma mulher numa idade ativa Para dar a luz Então é preciso também a gente Ver essa situação da gravidez precoce Que é um absurdo E a gente precisa cobrar Para que não só o pré-natal Seja realizado com eficiência O pré-natal que é responsabilidade municipal Mas que a mulher tenha assegurada Na hora de dar a luz Uma vaga na maternidade Sem dúvida a concessão O governador há poucos dias inaugurou A Brigita A maternidade Balbina Mestrinho Mais uma maternidade Porque o número de leito que nós temos aí Acaba que não é suficiente Então a pessoa está correta Em fazer essa denúncia E tem que fazer mesmo Até porque nem precisaria fazer o barraco Se após o barraco A maternidade conseguiu E ficou com a paciente Com a pessoa Queria ganhar o bebê Então não precisava nem ter feito o barraco A gente muitas vezes Depende de cada um de nós Fazer o nosso melhor no atendimento Mas olha Conceição A prefeitura Fazer aqui uma utilidade pública Os moradores lá da rua Dão Bosco No bairro Coroado 2 Estão solicitando As autoridades O conserto De um vazamento De água Na escola estadual Avelhinha Os mesmos estão Correndo risco De um curto-circuito Grave Essa denúncia Os alunos estão Na escola Portanto se acontecer Um curto-circuito É a vida Desses alunos Que passa A correr muito risco Inclusive risco de morte Então está aí A denúncia Sendo feita Olha Conceição A prefeitura de Manaus Vai interditar Duas das principais vias Das zonas norte Oeste Da cidade de Manaus O câmera 13 Foi lá conferir isso De perto Para trazer para vocês A rua Fênix Conhecida como Baixada Fluminense Na cidade nova Zona norte Estará interditada Para obras de ligação Da via Com a avenida Das torres Com a interrupção Haverá desvios No trânsito E o acesso Será restrito Para moradores da área As avenidas Atroariz E G Servirão de ligação Para o bairro Nova Cidade Já a interdição Da ponte De São Jorge No sentido Bairro Centro Passa a vigorar A partir das 9 horas Da próxima quarta-feira A interdição Dá início As obras De reforço Da estrutura No trecho Da rua Arthur Bernardes Zona centro-oeste No acesso Para a avenida Constantino Nery O Instituto Municipal De Engenharia E Fiscalização De Trânsito Manaus Trans Decidiu transferir A data de interdição Para que os condutores Que utilizam a via Se preparem Para buscar Novos itinerários E tenham como evitar O desvio Do trânsito Provocado pela obra O Manaus Trans Também vai reforçar A sinalização Na área Afim de avisar Sobre os acessos Temporários Com a ponte Interditada O Instituto Municipal De Engenharia De Engenharia E Fiscalização De Trânsito Manaus Trans Fará mudanças No tráfego De veículos Anuncia as seguintes Mudanças A avenida São Jorge Terá sentido duplo Entre a rua Da Cachoeira E a travessa Arthur Bernardes Após a travessa Os veículos Seguem em sentido Único Até a avenida Constantino Nery O Manaus Trans Orienta que os condutores Evitem passar Pela avenida São Jorge A sugestão É que utilizem A avenida Brasil E até o Mário Pinto Para sair do bairro De São Jorge O itinerário Do transporte coletivo Que passa nesta área Não sofrerá alteração Os ônibus circularão De acordo com o desvio Orientado pelo Manaus Trans Nós teremos agentes Aqui no local 24 horas Para que sejam orientados Os condutores Dos veículos Aqui nesta área Os cidadãos Que moram aqui perto Não terão Nenhuma dificuldade No local Porque também terão Seu direito de ir E vir Aqui nesse local Pois é Então está aí A dica do Câmera 13 Para você não ficar Preso no trânsito Mas olha Conceição Tem uma pessoa Aqui também Fazendo aniversário Hoje É a Luana Dia 13 Está pedindo Que o Câmera 13 Possa lhe parabenizar Então parabéns A Luana Oi Conceição Oi Socorro Bom dia Quero fazer uma denúncia Para as nossas autoridades Contra os assaltantes Que estão roubando Os motores de popa Botes Nos ribeirinhos Próximo ao furo Do Paracuba E Lago do Janauari Inclusive Roubaram o meu motor De 15 HP Queria que a polícia Fizesse uma fiscalização Nesses motores No porto Porque muitos não tem documentos E são roubados Olha que absurdo Conceição Acabaram de balear Um homem Aqui no Nelson Pinheiro Novo Reino Nelson Pinheiro Novo Reino A gente já faz aí Um pedido para a polícia Os nossos bons policiais Secretaria de Segurança Pública Que essa denúncia Acabou de chegar aqui Para o Câmera 13 E claro Os nossos telespectadores Sempre nos informam Não é Conceição E de forma verídica Boa tarde Conceição Meu nome é Iago Lima Eu quero fazer uma denúncia Na escola José Eu acho que deve ser José Garrido Já já eu vou ler Aqui Na escola José Garcia Rodrigues Nos banheiros Não tem iluminação Isso é uma vergonha Boa tarde Conceição Meu nome é o Iago Iago aqui novamente Oi assisto Câmera 13 Todos os dias Sou teu fã João Tavares Aqui de Parintins Queremos que comentem No programa Câmera 13 Com a Conceição Sampaio Aqui não fala o resto Oi Conceição Peço sua ajuda Procuro o senhor Gilson O apelido dele é Bola Filho da Edviges Irmão da Ruth E aí daqui a pouco A gente vai ter mais informações Tá aqui olha Trabalhou na padaria Santo Antônio Há uns 30 anos Gostaria de conhecer ele Meu nome é Socorro Oliveira Olha Então gente Né Conceição Quem sabe não consegue fazer Esse reencontro A gente quer muito agradecer A sua participação diária Aqui no nosso programa E até falando em relação Aos barcos Socorro Fazer um apelo A capitania dos portos Nós sabemos que existe fiscalização Agora é preciso Mais fiscalização Porque as nossas estradas São os nossos rios E imagine quantas pessoas Precisam se utilizar De embarcações Para poder chegar A sua origem Poder chegar O seu município Poder chegar E a sua casa Então esse apelo A gente quer reforçar Uma denúncia séria Que a Socorro acabou de ler Mais uma das denúncias feitas O que acontece nos rios Aqui da nossa região E nos rios aqui Infelizmente do nosso estado Vamos aqui Conversar já Com o nosso querido Doutor Sidney Chalub Muito bem-vindo Nessa terça-feira conosco Não é, Socorro? Com certeza Satisfação retornar E realmente Você já parou Para pensar Que muita gente ronca E a gente não sabe Quais são as consequências Do ronco E o que leva Essa pessoa a roncar E o que causa o ronco Porque nem todo mundo Nasce roncando Mas e aí Pode se tornar? É Importante Vamos dizer o que é o ronco Primeiro Lembrar que no assunto de hoje Nós vamos dar Falando um pouco mais Sobre aquilo que acontece Na hora de dormir Muita gente Acaba Tendo problemas Justamente da insônia Mas existem pessoas também Que tem ronco E é sobre esse assunto Que até Socorro dizia Muita gente brinca Mas é um assunto Que precisa ser levado a sério É o que nós vamos Estar falando com o doutor Sidney Chalub Primeiro doutor Sidney O que acontece no organismo Quando você está Entrando Já na sonolência Para provocar esse ronco Então o ronco Ele é consequência Esse movimento Pela obstrução E diminuição Da passagem de ar Através Da epiglote Da garganta Da faringe E isso Esse estreitamento E a relaxamento Da musculatura Que ocorre Faz com que ocorra Uma vibração Das cordas vocais E se a gente Está falando De estreitamento A gente já pode imaginar As consequências Que isso vai ter Que é a diminuição Da oxigenação Então Esse estreitamento Ele pode ocorrer De forma fisiológica Ou pelo relaxamento Do músculo Que acontece Depois dos 40 50 anos E também Consequência Do ganho de peso Que a língua E todas aquelas Partes posterior Ela tende a estreitar Então como eu estou falando A consequência disso É a diminuição Da passagem de ar E associada ao ronco Tem uma complicação Que é chamada Apneia do sono A pessoa para de respirar E você não raramente Observa a pessoa Que ronca E ela acorda Espantada Por falta de oxigenação No cérebro Agora doutor Sidney A gente sabe Que essa questão Do ronco Acaba que Acomete Não somente Uma pessoa adulta Mas a gente já vê Crianças também Hoje Muito obesas Ou não Mas com dificuldades De respirar Durante o sono Então Há uma dificuldade Respiratória É isso? Exatamente Existem algumas doenças Otorrino Desvio de septos Às vezes Uma hipertrofia De adenoide É muito comum A gente ver criança Que fica de boca aberta Dorme de boca aberta Porque ela tem Amígdalas aumentada Ou adenoide aumentada E isso é um sintoma De que está tendo Obstrução da passagem De ar Então não é comum A criança roncar Se você pega Uma criança Roncadora Certamente Essa criança Tem alguma dificuldade Da passagem Desse ar Através das vias aéreas Superiores Então tem que procurar Um médico Porque às vezes É um desvio De nariz É uma amígdala Aumentada E isso vai levar A consequências Importantes Na vida Dessa criança Olha eu queria Perguntar Para você que está em casa Você ronca Durante a noite? Quem dorme sozinha Mas como é que eu vou saber Se o seu ronca ou não Mas geralmente O irmão Se você não é casada O irmão Acaba Ficando incomodado No quarto Ao lado Todo mundo ali Dormindo Porque existem pessoas Que roncam E esse É como se fosse um volume Que a cada dia Vai aumentando Esse volume Exatamente Essa consequência Também Ela também vai aumentando Com consequência Porque se você tem Uma dificuldade De passagem de ar Certamente Em algum momento Esse ar Fica parado Então você não tem Oxigenação cerebral Então você acorda mesmo Como se estivesse Asfixiada E isso também Tem uma consequência No sistema cardiovascular Porque você Aumenta a sobrecarga No coração Você aumenta A sobrecarga cerebral E pode aumentar O risco De infarto Do miocárdio E tem alguns trabalhos Que mostram também Até derrame cerebral Relacionado com isso Então você faz Um esforço Desnecessário Pela falta de oxigênio Então a não oxigenação Adequada É uma coisa importante Existem pessoas Que são obesos Ou que são Roncadores crônicos Que elas não conseguem Dormir deitadas Porque há uma queda Da língua Dorme sentada Ou semis sentadas E isso você já imagina As consequências Que vai ter ao longo Da vida Na sua vida produtiva De uma pessoa Como esta Agora, doutor Sidney Nós sabemos Que sofre aí Não é A pessoa que ronca E também A vítima do lado Ou seja A pessoa que está Dormindo ao lado Sofre também Porque para dormir É um Deus Nos acuda O que essa pessoa Que está ao lado Pode fazer Até para ajudar Existe algum exercício É verdade Ou é mito Que uma pessoa Que ronca Se ela dormir De lado Ela melhora Isso é a primeira medida Que tem que se fazer É o roncador Porque quando você está A gente chama De barriga para cima Decúbito dorsal A língua cai Então essa queda Da língua Ela impede A passagem de ar Então a primeira coisa É você colocar A pessoa de lado Muito cuidado Com o roncador Para não colocá-lo De barriga para baixo Porque ele pode asfixiar Então o ideal É que ele fique de lado E certamente Vai ter uma melhora Dessa passagem de ar Então essa seria A melhor posição Essa é a melhor posição Dormir de lado Não só para quem ronca Não, dormir de lado Com o anteparo No meio da perna E com a cabeça Não muito abaixada Então você tenta Colocar um alinhamento Cervical Evitando as dobras Exato Um travesseiro Desde que não seja Muito elevado Nem muito baixo Para que você mantenha O alinhamento Da coluna cervical Com isso você tem Uma retificação Da passagem de ar E das vias aéreas Olha daqui a pouco A gente já vê Quem está conosco Através do nosso WhatsApp Mas tem uma pessoa Querendo conversar conosco Alô, boa tarde Alô Oi, alô Seu Ian Deixa eu ver se eu consigo Falar com o seu Ian Oi, seu Ian Olha, o seu Ian É... Não consegui A ligação agora Com o seu Ian Seu Ian Liga pra gente novamente Tá bom? Pode ligar pra gente Pra gente fazer o seu questionamento Olha aqui, Conceição Muitas pessoas Conversando agora É verdade Pelo WhatsApp Mas olha Meu marido Ronca muito Não sei mais O que fazer Olha, sou fã do Câmera 13 Adoro vocês O programa tá muito bom É o melhor que existe pra mim Olha que bacana Obrigada Oi, seu Ian Pedi pro seu Ian Reduzir um pouquinho O volume da TV dele Pra ele nos ouvir melhor Seu Ian Oi, seu Ian Olha, deixa eu pedir a produção Que anote a pergunta do seu Ian Pra gente poder Passar aqui Doutor Sidney O que é a apneia? Então, apneia é a parada de respiração Então nós temos a apneia do sono Que acontece quando a pessoa Ela começa a dormir E esse estreitamento de ar Ele vai ser tão intenso Que ele para de respirar E subitamente a pessoa acorda Como se estivesse afogada E isso é uma complicação grave E essa apneia, como eu falei Ela pode fazer uma sobrecarga importante No sistema cardiovascular E pode ser consequências Duas coisas Pode ser consequência de infarto Acidente vascular cerebral Derrame E pode fazer com que a pessoa Não descanse E ela tenha uma vida improdutiva Em decorrência dessa apneia noturna E aí, respondendo O que a Socorro perguntou Lá do telespectador A primeira coisa Mudar a posição do marido Depois procurar o médico Existem algumas próteses Alguns retratores Tipo, algumas coisas Que evitam a queda da língua E mais pra frente Depois da avaliação Existem alguns casos de cirurgia Mas se você, a primeira coisa Perder peso O roncador A primeira coisa que ele tem que fazer É perder peso Porque a sobrecarga De gordura É um fator que predispõe A apneia e ao ronco É, doutor Sidney A produção começou Conseguiu falar com o seu Ian Que estava ligando pra gente Infelizmente a gente não conseguiu Conversar ao vivo aqui O questionamento é justamente A respeito Qual profissional Uma pessoa que ronca Pode procurar É, a primeira sim Nós temos dois grandes profissionais São os otorrinolaringologistas E o cirurgião de cabeça e pescoço Que são as pessoas que mexem com isso O otorrinolaringologista Porque a maioria dessas doenças Está relacionado com garganta Orofaringe O úvula Ele vai fazer uma avaliação disso Então, são esses dois especialistas O cirurgião de cabeça e pescoço E o otorrinolaringologista Que são as pessoas que vão trabalhar Uma coisa importante também, às vezes É ensinar a pessoa a respirar Através de exercícios E os fonoaudiólogos hoje Estão entrando nessa linha Com alguns exercícios Que auxiliam nessa terapia Inclusive, o Socorro tem um questionamento A fazer Até fugindo um pouco desse assunto de hoje Mas a telespectadora está pedindo muito Essa informação Eu só queria pedir aqui do senhor Na semana passada A gente recebeu aqui na Band O professor Carlos Maurício Ele tem a ginástica cerebral Deixou aqui um exercício Que eu quero saber do senhor Se era importante as pessoas Reproduzirem esse exercício diariamente Um minuto Para abrir mais as vias respiratórias Segundo o professor Carlos Um estudioso Na questão do cérebro Ele disse que a gente precisa Para respirar bem Coloca uma Pensa como se fosse uma vela Acesa Que você vai apagar essa vela Então tem que soprar Depois Você pensa em uma flor E está Cheirando A flor O sentido do perfume da flor E você faz Segundo ele Um minuto As vias estariam melhores Isso pode acontecer? Tem tudo a ver Porque tem Uma das coisas do ronco É uma incoordenação Da musculatura Então você já notou Que quando você está muito cansado Muito estressado Meu marido Só ronca Quando está muito cansado Ou quando ingeriu bebida alcoólica Que você perde o centro da coordenação Então uma das causas de ronco Também é o alcoolismo Então porque você perde essa coordenação Então todo esse exercício Que você começa a coordenar Cérebro e o seu organismo Ele é fundamental Para que você evite essas alterações Que acontecem no dia a dia Ok A gente está falando sobre o ronco Nessa terça-feira Mas tem um questionamento De um outro assunto Também importante Essa telespectadora Ela quer uma resposta Porque ela disse que participou Num programa passado Não deu tempo de dar resposta Olha Tenho um bebê de um ano e cinco meses Ainda não mestruei É normal Fiz um preventivo Deu HPV Tem algo a ver Com o fato de eu não ter mestruada Por favor Me respondam Olha aí Ok Doutor Sidney Já já responde Tem alguém querendo conversar conosco É ainda tem Caíro da Várzea Isso? É isso Então, alô, boa tarde Alô Oi, querida Seja muito bem-vinda Pode fazer sua pergunta Eu vou falar com você Primeira vez Obrigada Pode fazer sua pergunta Olá, professora Eu estou meio triste hoje Porque eu estava ansiosa Pela uma Eu sou vacinação da HPV Minha filha tem 13 anos E hoje Chegou aqui no meu município Eu fui A famosa Que ela está Amorizando a pessoa Minha filha tem 13 anos Com o Várzea Ela disse que Minha filha não pode Ser imunizada Eu não entendi porquê Porque não é de 11 a 13 anos Ela tem 13 anos Então, por que ela não pode Ser imunizada No HPV? Eu estou Espere muito Pela vacinação Chegasse aqui Chegou E não foi Seja imunizada Quero pedir A produção Que anote Seu telefone Minha querida E o Dr. Sidney Já responde A gente já conversa Sobre esse assunto A gente está falando Hoje a respeito Do ronco Mas a gente vai dar Só uma paradinha Porque esse assunto Do HPV Estamos no mês de agosto Dia 9 Foi lançado a campanha A telespectadora Do Careiro da Vaz Trouxe uma preocupação E a gente precisa Ser alertados Em relação a isso De todos os municípios Como é que está A vacinação aí No seu município No caso específico Desta vacina Contra o vírus HPV Acabamos de receber Uma mensagem Aqui no WhatsApp Questionando Por que Que outras idades Também não podem Receber a vacinação Poder pode Poder pode Mas o problema Como a gente está falando De um programa De saúde pública A gente tem que atingir Aquela população Onde tem A maior incidência E a maior eficácia Do tratamento Então Nós temos vários tipos De vírus do HPV E a recomendação Seria meninas Antes da atividade sexual E isso é o que Nós estamos tentando fazer Mas mesmo aquelas Que já tiveram Atividade sexual Porque elas podem Ter contato Com um tipo de vírus E a imunização Pode ser para outra Variedade do HPV E respondendo A pergunta Da Nosso telespectador Do lado do Careiro É O indicado É Até os 13 anos Pelo programa Que foi feito Então Você tem pelo governo Do estado Foram os critérios Junto com os especialistas Para atingir Aquela população Onde vai ter Maior eficácia Por conta Do que a gente chama De custo-benefício Do programa Então Nesse caso Você tem direito Aos 13 anos De fazê-la Porque tem aquelas doses De repetição A 11, 12 e 13 anos Que seria o período Mas assim Vai haver uma expansão Certamente disso Porque os resultados Vão vir a médio A médio E a longo prazo E voltando Para a pergunta Anterior Da telespectadora Não existe Correlação Entre presença Do HPV E a não menstruação Se você teve Um filho de um ano Existem outros fatores Que podem estar fazendo Com que você não menstruie Um deles É o aleitamento Porque a amamentação Faz com que haja Uma ação hormonal Que pode impedir A menstruação Mas cuidado Isso não impede De você engravidar Porque você pode Estar ovulando E tendo essa alteração Então existe vários fatores Mas a nossa telespectadora Doutor Sidney Que nos enviou A mensagem de texto Ela disse Que ela tem um bebê Um ano Um pouquinho mais de um ano E ela parou de menstruar E ela fez os exames E aí detectou Que ela tem O vírus HPV Ela quer saber Se ela adquiriu Esse vírus Por conta da falta Da menstruação Não De jeito algum Não tem relação Nenhum O vírus Ele é transmitido Através do contato De relações sexuais A presença Ou ausência De menstruação Não é um fator Determinante Para que você Tenha Adquirido O HPV Então isso é uma coisa Importante Que a gente tem que deixar Bem claro Em relação a isso O que é importante É a prevenção Prevenção com parceiros Em relação a Você se prevenir Com preservativos Evitar promiscuidade Todas essas situações Que são os fatores Que nós temos No dia a dia E lembrar que no homem O HPV Ele é assintomático Então o homem Ele pode ser transmissor Sem ter nada E vocês Lembrar também Uma coisa muito importante Que foi colocada ontem Inclusive pela primeira Dama Nesmi Aziz Que é essa vacina Não é A vacina É importante Que as meninas tomem Gente Aqui eu quero falar Inclusive para as mães Para os pais Vocês não estarão Preparando a filha de vocês Para manter relações Não É contra um vírus Que mata Que é o vírus do HPV Que causa o câncer Exatamente Essa é a prevenção Nós estamos prevenindo Contra câncer de colo de útero Lembrar que nós Infelizmente Temos o título Do estado Que mais alto Índice de câncer De colo de útero tem E isso Sabidamente está relacionado Com o início Da atividade sexual Precoce E o vírus do HPV Então se a gente conseguir Tirar o vírus do HPV Certamente nós vamos Estar prevenindo o câncer Imagina que você está Tomando vacina Contra um câncer Assim como aconteceu Há alguns anos Com a hepatite B Então é importante Esse serviço de utilidade pública Olha eu quero só Primeiro lembrar A todas as famílias A importância dessa participação 13 anos tem direito Sim Dentro dessa campanha De imunização Que o governo do Amazonas Está fazendo São 130 mil adolescentes Na idade de 11 a 13 anos Que vão receber Então se essa escola Que você citou Mas não deixou o nome Aqui para a gente Aconteceu de estar impedindo Que a sua filha Possa tomar Queria que você passasse Para a gente Essa informação Porque só assim Nós vamos ajudar O governo Nessa fiscalização Porque é preciso fiscalizar Essa vacina Ela é importante Ela vai salvar Por certo A futura geração De mulheres Contra o câncer De colo De útero Doutor Sidney Eu vou só Fazer duas utilidades Públicas aqui O seu Raimundo Olávio Perdeu uma mochila Com vários documentos Informações por favor No telefone 9412 7405 E também Estão vendendo Um terreno Na estrada De Novo Airão 12 por 30 Na beira da pista Bairro Novo Horizonte Informações Pelo telefone 9261 0580 Vamos ver Quem está conosco Nesse momento Socorro Oi Conceição Olha só Nosso telespectador Querendo inclusive Que a prefeitura Dê um jeito Na rua No bairro Rio Piorini Não é O Kérison Falando aqui com a gente Manda o nome da rua Para a gente Tá Kérison Rua aqui Não ele não Rua aqui É no bairro Manda para a gente O nome da tua rua Oi Conceição Ronco Às vezes Só As pessoas dizem Que é porque Eu durmo de mau jeito Eu queria saber Se isso é verdade O que eu posso fazer Olha aí Doutor Sidney A primeira coisa A primeira coisa É mudar a posição De dormir Dormir de lado Que é uma coisa importante Você rompe Mas dormir errado Pode casar Ronco Sim Você dormir errado Se você Assim Você come E vai dormir Se você ingere Bebida alcoólica E vai dormir Você vai dormir errado Se você deita De peito para cima Você está dormindo De forma errada Então São todas as situações Que você tem que Se você vai dormir Muito estressado Você está dormindo Errado Então São todas as situações Que vão levar Ao ronco E como eu falo A outra coisa fundamental É perder peso A perda de peso É o fator Mais importante Que nós temos hoje Para tratamento do ronco Inclusive tem pessoas Que acabam acordando Com o próprio ronco Exatamente Não só acorda com o ronco Como acorda com a apneia Então é uma coisa importante E você tem Qual a diferença De um para o outro O senhor falou Que às vezes acorda com o ronco E às vezes acorda com a apneia Acorda com o ronco Pelo barulho Pelo barulho E acorda com a apneia Quando você não tem Oxigenação cerebral E você Simultaneamente Você acorda asfixiado Exatamente Agora Doutor Sidney Eu A gente já está quase Está no finalzinho do programa Mas que tipo de alerta O senhor pode dar Nesse momento A todas as pessoas Porque às vezes A gente fica até com raiva Do parceiro Da parceira Do irmão Da mãe Porque roncam muito Só que a gente precisa entender Que isso é um problema de saúde E sim Grave Tem que ser tratado Que tipo de orientação O senhor pode nos dar A primeira orientação Que a gente tem que ter É o seguinte Mudar Se você está roncando Você muda a posição Imaginar que é uma coisa Mais ou menos fisiológica Porque vai ter um relaxamento Da musculatura Da perda Do tônus muscular Do diafragma E aí As coisas são fundamentais Evitar comer E dormir Porque se você Dormir de estômago Cheio Você pode ter Não só ronco Mas você pode ter Durante essa apneia Você pode até bronco aspirar E ter uma pneumonia Por conta de alimentos É Evitar a bebida alcoólica E principalmente Evitar essa soma Álcool e bebida Álcool e comida E dormir Agora doutor Sidney Tudo é considerado ronco Porque tem aquele ronco assim É Qualquer barulho É um ronco assim Não Qualquer barulho é normal É Socorro Estou achando que ela ronca Ela fez perfeitamente Tudo é ronco Tudo é ronco Porque indica Socorro Indica uma dificuldade Da passagem de ar Então qualquer dificuldade Da passagem de ar Vai produzir um barulho anormal Até aquele As pessoas fazem Na boca Isso já é considerado Já é considerado Uma obstrução da passagem de ar Então tudo isso Pode ser considerado Níveis diferentes de ronco Doutor Sidney Muito obrigada Na próxima terça A gente se vê aqui Com mais um assunto importante Com mais um assunto interessante E olha Só para encerrar Tem pessoas perguntando Mas quem ainda vai completar 14 anos Quem ainda vai completar Ainda tem 13 anos A vacinação é de 11 até os 13 anos Tá bom gente Beijo para você Muito obrigada Agora tem cidade urgente Não é Conceição? É verdade Fique aí A gente vai amanhã Até amanhã